As áreas diferentes que a comunicação em Libras envolve no cérebro, isso é tão poderoso. Vários cientistas já fizeram pesquisas. O que acontece com uma pessoa que domina a língua de sinais? O que acontece se ela sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame no cérebro? O que acontece? Ela consegue se recuperar mais rápido? E o que acontece? Gente, é fascinante isso, justamente porque a língua de sinais envolve muito mais áreas do cérebro e você consegue envolver não apenas o hemisfério esquerdo na comunicação, mas também o hemisfério direito, por causa do uso do espaço de sinalização, por causa da iconicidade das línguas de sinais. Isso vai fazer com que a comunicação fique tão viva, mas tão viva, que mesmo uma pessoa que sofre um acidente vascular cerebral, por causa da língua de sinais, se essa pessoa sabe a língua de sinais, domina a língua de sinais, isso faz com que ela consiga se recuperar muito mais rápido, eventualmente, ou mesmo que aconteça um derrame cerebral no hemisfério esquerdo do cérebro, ou seja, do lado esquerdo. Isso, por causa da língua de sinais, mesmo que ela tenha um derrame cerebral do lado esquerdo do cérebro, e isso, em tese, impediria ou atrasaria a comunicação dela, se ela sabe a língua de sinais, se ela domina a língua de sinais, ela consegue se recuperar mais rápido e consegue, o cérebro dela se adapta de tal forma com outras conexões neurais que ela vai recuperando e se desenvolve de outras formas para conseguir desenvolver a comunicação. Não apenas a comunicação em língua de sinais, mas o cérebro vai se adaptando de tal forma que até mesmo a comunicação em língua falada, em língua oral, também vai encontrando novos caminhos. Tudo por quê? Porque ela tem essa base cognitiva aí em língua de sinais. Quer descobrir qual é o segredo dos nossos alunos, capazes de gerar neles a fluência em libras em apenas oito semanas? Comenta aula aqui abaixo que eu te passo o link.